O partido MEP, a fracção de MEP, está trabalhando em uma lei de iniciativa para introduzir a identificação e a plega. É uma lei que acaba de existir em diferentes países do Reino, Korshoutiné, por exemplo, e Holanda também. Então, é bom dizer que isso vai elevar a segurança no nosso país. Isso vai brindar a polícia um instrumento extra para manter seu trabalho mais eficiente e mais eficaz. Então, é muito importante para explicar que a lei aqui está em um curso que a polícia, o mestre, segue para instruir com o uso de direitos extra aqui. Mas também está em uma campanha de conscientização para o povo entender, e eu vou explicar detalhadamente o que isso vai ser. Então, em um momento, é isso que não é o direito de privacidade de nossos cidadãos. Em um momento, é um momento, é um problema de uma espécie de vida. É importante explicar que a memória de ação, que acompanha a lei, você pode usar, por exemplo, a experiência que existe na Holanda. Então, na Holanda, é um momento que a lei aqui está existindo e cada vez que a gente se adapta. Nós temos o uso de todas as recomendações que tem internacionalmente também para o aspecto de privacidade. E assim, nós temos o seguro de que a lei aqui está igual com a nossa mina e privacidade de nossos cidadãos. E, por isso, nós temos o requisito de encarar no uso de direitos aqui, que o agente policial, no caso aqui, o mestre, no seu processo vai explicar o motivo para o que ela pide para a identidade, que nós temos que, sem mais, é por pedir isso aqui. O mestre tem um motivo para o que ela está fazendo isso aqui, e o mestre põe isso aqui para o papel também. A maneira que você conhece sempre, agora, nós não estamos de acordo com algo que, por exemplo, um agente policial faz sempre para acudir no Biro de Integridade, também para o corpo policial mesmo, também para entregar um cheio, mas, no mesmo tempo, sempre para acudir no Ministério Público. Também, todos os processos aqui sempre estão ficando em lugar, mas eu quero, seguramente, olhar para a problemática que a lei está agora aqui, por causa da ilegalidade, e realmente aqui também dê uma polícia, uma maneira que pode fazer seu trabalho um pouco mais eficiente e mais eficaz, e sempre tenendo na conta que é o direito de cada cidadão.